E vamos agora a mais uma luta da quarta edição do Thunder Fight, uma luta da categoria peso pesado que é entre os lutadores. Agora vamos para a luta de peso pesado até 120 quilos, vamos conferir a entrada de Marcelo Gomes, ele que é de Pitangueiras da Corinthians MMA. É, agora um duelo de peso pesado e é um duelo que é aquilo, bateu não nasce mais cabelo, é muito complicado, o atleta tem que ficar atento sempre, porque um golpe pode definir a luta e essa é a categoria que define isso muito bem, porque de fato um golpe de um cara que pode pesar até 120 quilos pode fazer a diferença em qualquer momento da luta. E o Danilo é um atleta que vem muito bem preparado, tem um belo cartel na categoria dos pesos pesados e uma das principais equipes aqui de São Paulo que é a Corinthians MMA Team. Marcelo Gomes, um atleta que eu tenho bastante convivência, estreou agora em abril, inclusive no meu evento, e pô, campeão mundial de jiu-jitsu na faixa branca, hoje é a faixa azul do Ramon Lemos, que todo mundo conhece, que é um cara duríssimo, faz parte da equipe do Corinthians, é um peso pesado grande, forte, sabe trocar bem, completo. Na minha opinião favorito, conheço também um pouco aí do Danilo Espera, parte da roxa de jiu-jitsu, mãos pesadas, mas acho que o Marcelo tem como forte pra ele o condicionamento físico. É um cara que pro peso pesado, tem um gás excepcional, a maioria dos pesos pesados do mundo aguenta mal um round aí de luta, o Marcelo treina muito, tem um gás espetacular pro peso, a Lankveig é um cara que tem uma estrutura muscular muito forte, na minha opinião, a maneira de levar essa luta é aí, é conseguir controlar o ritmo da luta, tomar cuidado com a mão do Espera e levar a luta pro chão. Ele que já entrou ali, já conheceu o Keiji, e agora, vem aí mais um grande lutador, Danilo Espera de São Paulo, tá aí, ele quer dar peso pesado, gol o time, chegando com tudo, chegando forte aqui no Thunder Fight 4, Pedro, bicho vai pegar! É, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, hein Anderson, agora o bicho vai pegar, e os dois aí, meu filho, olha o tamanho do Danilo Espera. Realmente, tudo que o Lucas destacou, o Marcelo Gomes é realmente um atleta excepcional, mas o Danilo não fica nada atrás, realmente é um porte físico excelente, um atleta muito alto e muito forte pra categoria, e é aquilo que a gente falou, um soco pode definir o combate, vamos ver quem vai ser o primeiro a acertar esse soco. Pois é, peso pesado, Danilo Espera, quero mandar um abraço aí aos organizadores aqui do Thunder Fight, ao Marcelo Quina, Caetana Brunzini Filho, também ao Alan Banza, a todos que fizeram aqui, esse grande trabalho, esse grande evento, também o Guina Rodrigues, a todos os organizadores, estão de parabéns, fazendo o melhor aí para o Thunder Fight 4, está ali os últimos detalhes, o Danilo Espera, tudo pronto, e você vai concluir, uma grande luta de peso pesado. E vamos agora a mais uma luta de MMA, uma luta na categoria peso pesado, com 3 rounds de 5 minutos. Eu apresento primeiro o lutador do Corner Azul, lutador invicto, com uma vitória, 22 anos, 1,93m de altura, Pesou 113 quilos, da equipe Corinthians, MMA, da cidade de Pitangueiras, São Paulo, Marcelo, gol! E o seu adversário, do Corner Vermelho, lutador que faz sua estreia no MMA profissional, 27 anos, 1,93m de altura, Pesou 117 quilos, da equipe peso pesado, da cidade de São Paulo, Danilo Espera! O árbitro responsável pela luta, Robertão. Vamos lá, rapaziada, você tem atenção, quem vai dar essa jaula aqui sou eu, só que a bola não, e eu vou deixar o bom cantar, vamos lá! Aí, fazendo a graça, sensacional, vamos começar a luta de peso pesado, 3 rounds de 5 minutos, primeiro round agora, valendo! Você vai ali de calção branco, Danilo Espera, e o Marcelo Gomes de calção preto. Já vem ali desferindo os primeiros golpes, vem pra cima o Espera, agora vem ali no single leg, leva pro chão o Marcelo Gomes, vai dando ali, desferindo alguns golpes na costela do Danilo Espera, fica por cima na meia guarda o Marcelo Gomes, tenta sair ali da grade. E agora é um combate interessante no chão, que o Gomes, apesar de ser menos graduado que o Espera, o Gomes é azul, o Espera já é faixa roxa, o Gomes, ele tem um título mundial, uma medalha de ouro do maior campeonato mundial do mundo de jiu-jitsu, mesmo sendo abaixo, né? Então, é bom pra gente ver que graduação, às vezes, não faz tanta diferença, vamos ver, hein? E ficou o braço solto ali do Marcelo Gomes, vai tentando trabalhar, mas deixou escapar, conseguiu ali, é muito forte também o Danilo Espera, atirou dali, fica por baixo, vai apanhando neste momento o Danilo Espera. E realmente lembra até um pouco aí, olhando de cima, um pouco o Bob Sap, vai tomando esses socos aí, mas vai existindo bem até agora o Espera, só que tem que sair daí, não pode ficar tomando esses golpes, tem que tentar se defender e o Gomes é isso mesmo que ele tá fazendo, manter por baixo, golpear quando dá, porque daqui a pouco o Espera começa a sentir esses golpes aí. Você viu ali, acertou uma cotovelada, o Gomes no Danilo Espera, fica ainda por cima o Marcelo Gomes, não consegue sair dali, vai sendo castigado neste momento, vai desferindo vários golpes com o Marcelo Gomes, vai tentando esparramar o frango ali, se segura bem o Danilo Espera, deixou o braço, fez a montada, agora vai batendo, vai dando muitas cotoveladas ali na cabeça do Danilo Espera, ele não consegue sair, vai se defendendo, não consegue mais se defender, vai castigando, vai batendo o Marcelo Gomes! Vence Marcelo Gomes! Bela vitória do Marcelo Gomes, conseguiu controlar muito bem o Danilo Espera, que a gente tá vendo aí um atleta muito forte, pesou quase 120 quilos aí na pesagem de ontem, mas o Marcelo Gomes fez um jogo excelente, quando teve a chance, não perdoou, aplicou um ground empalde monstruoso pra cima aí do Espera, que não teve como, só teve como esperar o Robertão interromper o combate, e bela vitória agora do Marcelo. Essa não deu pro Danilo Espera, hein? É, o Marcelo Gomes, como eu falei, um cara muito forte pro peso, ainda é novo, 22 anos, grande promessa, hein? Atleta muito talentoso, botou aí pro chão, imprimiu a força dele, que era visivelmente mais forte, e não deu chance, montou, desceu a cotovelada, desceu os socos, duas vitórias em duas lutas, e vou te falar, Esse é o nome pra guardar, que vai dar muito barulho no futuro, hein? E vamos ao resultado oficial de mais uma luta. O árbitro Robertão parou a luta aos 2 minutos, 4 segundos do primeiro round, declarando vencedor por nocaute técnico, Marcelo Gomes! Aí o anúncio oficial, Marcelo Gomes, você vê ali também o Thiago Passos, que tava ali acompanhando o Danilo Espera, o Thiago que participou do Thunder Fight 2, você vê ali de bonezinho ao fundo, tá aí o Thiago Passos, o pessoal ali, dá peso pesado, parabéns aos dois atletas, mas, Marcelo Gomes que levou essa. É, o Marcelo Gomes fez por onde, conseguiu postar o jogo em prática, e não deu mole, né? Quando teve a chance, finalizou o combate.